Ai, é bonitinho, vai pra lá, de manhã, vai botar a chapa, vai! Verde! Vai pra lá, vai botar a justiça aqui embora, sai, lá lá, e tá, ó, me batendo aqui. Vai, senão o José Aldo vai lhe pegar, vai, sai, olha, sai, tá bom pra lá, é pra lá, não, você tá enxagado, ó, vai aqui, vai o José Aldo aí, olhando, vai! Vai lá, olha, olha, tá com a arminha de coisa, ó, vai aqui, sai, menina, deixa aqui, vai lá, sai, vai pra lá, menina, vai lá, vai pra lá, velho, vai pra lá, velho, meu chapa, eu não, ei, meu amor, sai, querida, querida, sai, feche a porta, não pega aí, sai, não, sai, vai pra lá, velho, que bora, botar a chapa, olha, bonitinha, isso, bonitinha, sai, menina! eu sou o que e você é bonitinho vá mulher antes que você perca a chapa essa menina é usada demais aí tem uma vez tem 7 anos saia gente criança dá quantos anos em e também comer atrevidas comer atrevidas graciele sabe a palavra aí boca do velho o leide sua filha tá aqui viu mano ela assustar embaixo vai vai filó o coitado a gente vai ficar no seu quarto um pouco eu tô com medo dessa menina eu tô começando a conversar mesmo oh coitado Leide, Leide, tira daqui, vai Saia, mulher, botar chave É timbal, olha, menina Leide, vai lá, vai lá Olha Leide, vai sair me dando na igreja, viu Leide, 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 Leide da grandeza, vai ver a dessa. Vai! Vai, leve. Leve. Sai, vamos embora, leve. Graciela, que sorte vai poder esse, hein? Oi. O que é isso, hein? Toletão. Seu... Oi. Não precisa ter o que fazer, não. É você. Vem pro meu quarto aqui do bar. Vem pro meu quarto aqui do bar.